Perguntam-nos qual é a equação da reta B e dizem-nos que a reta A tem a equação y igual a 2x mais 11, que a reta B contém o ponto 6 menos 7 e que as retas A e B são perpendiculares. Isto significa que o declive de B tem de ser menos o inverso do declive de A. O que vamos fazer é calcular o declive de A. Depois, determinamos menos o seu inverso para sabermos o declive de B. Depois, podemos usar este ponto para determinar a ordenada na origem da reta B. Ok, qual é o declive de A? Isto já está na forma y igual a mx mais B. O declive de A está ali, é o 2, mx mais B. Então, o declive aqui é igual a 2. Se o declive de A é 2, qual será o declive de B? Qual terá de ser o declive de B? É perpendicular a A, portanto, terá de ser menos o inverso disto. O inverso de 2 é 1 meio, que com o sinal de menos, fica menos 1 meio. Então, o declive de B é menos 1 meio. Sabemos que a equação B terá de ser y igual à sua inclinação, o m, vezes x mais a sua ordenada na origem, B. Ainda não sabemos o valor deste B minúsculo, mas podemos usar esta informação para descobrir. Sabemos que y é igual a menos 7, quando x é igual a 6. Menos 1 meio vezes 6, mais B. Sei que a reta B contém este ponto. Portanto, as coordenadas deste ponto têm de se desfazer a equação da reta B. Vamos lá calcular, então, o valor de B. Estamos a falar da ordenada na origem B, do B minúsculo, não da reta B. Temos menos 7 igual a... Quanto é menos 1 meio vezes 6? Isto parece mais um B, mas é um 6. Quanto é menos 1 meio vezes 6? É menos 3. É igual a menos 3, mais a ordenada na origem. Sumemos 3 a ambos os lados da equação. Se somarmos 3 a ambos os lados, quero eliminar este 3 aqui, o que é que obtemos? No lado esquerdo, menos 7 mais 3 é igual a menos 4. E isso é igual a... Estes cancelam. B, a ordenada na origem. Então, isto é menos 4. A equação da reta B é y igual a... O seu declive é menos o inverso destes dois aqui, menos 1 meio, menos 1 meio de x. E a ordenada na origem, acabámos de calculá-la, é menos 4. E já está. E já está.